Nos últimos dias, o nível do rio Madeira permaneceu entre 13 e 14 metros. Embora seja considerado dentro da média, a Defesa Civil do município iniciou a ação preventiva direcionado às famílias que moram em áreas de risco. Começamos em 2019 com o rio já bem atípico em relação ao mesmo período do ano passado. Estamos aí 3 metros e 20 acima comparado a de 2018 em relação a janeiro. É preocupante sim, mas uma situação muito bem controlada pelo município através da Defesa Civil com o nosso plano de contingência já pronto caso haja um aumento repentino do rio Madeira. Nosso trabalho de mapeamento já foi encerrado. Todas as famílias residentes nessas áreas de risco já estão mapeadas. Se houver alguma anomalia, nós sabemos quem retirar primeiro, quais conjuntos de ações, quais secretarias que estarão apoiando a Defesa Civil. Os moradores do Beco do Birro, Beco da Rede, Beco do Gravatal, Limeira e Parnaí já receberam as orientações da Defesa Civil. A coordenadoria afirma ainda que se o nível do rio Madeira atingir a cota máxima que é de 15 metros, aproximadamente 60 famílias serão retiradas das áreas de risco. Esta senhora mora no Beco da Rede. Ela foi uma das moradoras a receber as orientações. Entristecida, dona Vera Lúcia deixa claro o medo de que aconteça uma nova enchente. Eu estou com muito medo, né, agora dessa água aí, mas só que a água está descendo, né, devagarinho. Eu tenho muita fé em Deus que não vai alagar. Que nem essa noite, eu não dormi essa noite preocupada, com meio da água subir, a gente está dentro de casa, né, não vê nada. O coordenador municipal da Defesa Civil explica que este ano o nível está 3 metros e 20 centímetros a mais, se comparado a este mesmo período em 2018. Marcelo Santos descarta a possibilidade de uma cheia semelhante a de 2014 e afirma que o município está preparado para qualquer eventualidade. Os órgãos de proteções que vêm também fornecendo dados para nós, boletins, tanto o CPRM como o CIPAM, passou os informativos para nós e que nós teremos uma cheia proporcional a 2018. E a Defesa Civil, ela não acredita que haverá problemas em relação a cheia proporcional ao mesmo que aconteceu em 2018, que o rio alcançou 19 metros e 74 centímetros, que deixou aí milhares de pessoas desabrigadas. Bom, mas como eu falei anteriormente, a Defesa Civil, ela vai estar pronta com o seu contingenciamento, com o seu plano, conjunto de ações, caso haja uma inundação. Próximos locais a receberem as equipes da Defesa Civil são os bairros Triângulo, Candelária, Arigolândia e as comunidades do Alto e Baixo Madeira. Música 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 Música